E aí cachorreiros e gateiros, você conhece ou tem um cachorro que rouba comida? Não importa se é na mesa, se é na mão do seu filho, onde quer que ele esteja ele vai lá e nhaque. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Uma vez eu fui atendendo uma casa que a tutora não podia olhar pro lado enquanto ela comia que já vinha cachorro e roubava carne. É claro que os cachorros não são roubos, eles vão dar preferência pra carne, pro frango, pro peixe, alguma proteína. E ela falou, Luiz, eu já tentei de um tudo, já bati na cachorra, já chamei atenção, já gritei, já usei spray de água, latinha com moeda dentro, tudo que me falaram pra fazer eu já fiz e nada resolveu. Eu sei que muitas pessoas sofrem disso. Inclusive de gato no meio da gravação também sofre desse problema aí. Teve uma outra vez que eu fui atender um cachorro e o tutor veio me contar que ele tava recebendo o seu crush. Aquela pessoa que ele tava muito interessado e fez um mega jantar maravilhoso. Uma carne de panela suculenta e umas batatas coradas ia servir. Mas por enquanto eles estavam tomando um vinho ali na sala de jantar, na sala de estar. E daí ele foi pra cozinha. Quando ele chegou lá, a carne de panela com o seu quase um quilo tinha sumido. E o cachorro também. Porque o cachorro devorou a carne de panela e foi se esconder no quarto. E ele teve que oferecer somente as batatas coradas pro crush dele e explicar que o cachorro já roubava a carne. Você deve tá dando muita risada disso que aconteceu, mas provavelmente não foi o que aconteceu naquele dia. Onde o rapaz queria impressionar o seu crush. Mas muitas pessoas sofrem com isso em casa. De deixar um pedaço de carne lá descongelando em cima da pia. E quando volta não tem carne nenhuma. De repente, desapareceu essa carne. Porque o cachorro foi e roubou. Ai, Luisa, mas meu cachorro é pequenininho. Ele não rouba. Tá bom, então vai servir um café, uma coisa com biscoitinho na sua mesa de centro da sala de estar. Pra ver se seu cachorro pequenininho não vai subir e cheirar e tentar roubar alguma coisa. É quase unânime, quase todos os cachorros tentam roubar comida. Mas calma, existe uma forma de resolver isso de uma vez por todas. E não, não é com bronca, com grito, com nada disso. Muito pelo contrário, quanto mais você utilizar esse tipo de punição, menos vai funcionar. Lembra quando a gente era adolescente que a mãe falava Menino, não fume que é uma coisa horrorosa, faz mal à saúde. Ai você falava, ok, não vou fumar. Mas virava a esquina, tava com seu grupinho de amigos, o que você fazia? Tava lá com cigarro. Por quê? Muitas vezes a bronca só funciona na presença do agente punidor. Então você só vai deixar de fazer o que sua mãe te proibiu quando ela tá junto. Mas se ela não tiver, você vai fazer o que você quiser. E isso vale pra tudo. Quando a gente tá no trabalho, a gente tá ali com a tela do Facebook aberta. Aí de repente o chefe passa, você minimiza aquela tela e finge que você tá trabalhando ali. Mas é só o chefe sair que você abre o Facebook, reabre a rede social de novo. É exatamente isso. A gente só faz o que a gente acredita ser errado quando o agente punidor está ao lado. Mas se porventura ele sair, a gente continua fazendo aquilo. Porque a gente não aprendeu que aquilo é errado. A gente simplesmente está utilizando uma conveniência social de que eu não vou fazer aquilo que é errado porque é a pessoa que vai me punir perto. E com o cachorro funciona igualzinho. Se você der bronca porque ele tá perto da sua carne, ele simplesmente não vai roubar a sua carne quando você tá perto. Mas basta você ir lavar uma mão no banheiro, fazer aquele sisi, que lá vai o cachorro aproveitar o momento, roubar a carne e sair correndo. A mesma coisa vale pra bronca, pra grito, pra tapa, pra borrifador de água. O que você quiser, tudo só vai funcionar quando a pessoa, quando o agente punidor estiver perto. Se só tem uma pessoa na casa que o cachorro respeita ou obedece, basta ele não tá na casa que o cachorro vai aprontar tudo que ele não apronta na presença daquela pessoa. E isso não acontece porque o cachorro entendeu que roubar aquela carne é errado. Mas sim porque ele tem medo da reação do agente punidor perante o roubo da carne, perante a atitude errada. E não é porque ele sabe que roubar a carne é errado, mas mesmo assim ele vai fazer de propósito. Não, ele simplesmente está com medo do agente punidor estar acuado e ele vai deixar de fazer um monte de coisa, inclusive roubar a carne. Imagina uma pessoa diabética e você coloca um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro delicioso em cima da mesa e você fala pra pessoa, não pode comer. Ela sabe que ela não pode comer, mas basta alguém sair que já vai ela ali tentar pegar nem que seja uma dedada naquele bolo pra experimentar o brigadeiro. Normalmente isso acontece porque tanto nós, humanos, mas principalmente os cães, nós não somos ensinados a lidar com frustração. E é dessa forma que você vai ensinar o seu cachorro a não roubar mais comida. Aprendendo a esperar, aprendendo a comer sob comando e principalmente a lidar com a frustração de ter algo muito delicioso na sua frente e não comer. Você já viu aqueles vídeos nas redes sociais de um cachorro com petisco em cima do focinho ou então um petisco delicioso na sua frente que ele só vai pegar esse petisco quando o tutor libera, quando fala, ok, e daí ele vai e pega? Parece mágica, parece milagre, mas você vai conseguir fazer isso com o seu cachorro. E é esse treino que vai garantir que ele não roube mais a comida e que ele espere, que ele fique calmo perante uma delícia como um bolo de chocolate pra nós ou um pedaço de bifinho. Ai, Luísa, mas é muito difícil fazer isso. Eu já tentei e não consegui. Mas eu não entendo por que eu preciso ensinar isso pro meu cachorro. Ninguém gosta de criança birrenta. E muita gente fala que cachorro faz birra. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, então eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo de que cachorro não faz birra, não vêem que não tem. Mas o que acontece quando uma criança se joga no chão e faz aquela birra pedindo, pelo amor de Deus, aquele sorvete ou aquele brinquedo tão querido? Porque são crianças que não sabem lidar com a frustração do não. Ah, mãe, mas eu quero sorvete! E a mãe fala, não, agora não, só depois do jantar. E a criança fala, não, mas eu quero agora, agora, por favor, agora! E se joga no chão e faz aquele escarcel. E o que a mãe faz? Tá bom, filhinho, não fique assim tristinho. Toma aqui o seu sorvete! E o que a criança aprende? Que basta fazer um escarcel, um escândalo, se jogar no chão, que a mãe vai dar tudo que ela quer, na hora que ela quer. É isso que a gente faz com o nosso cachorro. A gente não ensina eles a lidarem com a frustração. A gente oferece tudo na hora que ele quer. Então, se porventura ele tá sentindo o cheiro daquela carne deliciosa, e vem com aquele olhar de gatinho do Shrek, que é tipo, por favor! Ai, o que você faz? Dá um pedacinho de carne pra ele. E o que ele aprende? Eu conquisto tudo na hora que eu quiser. Se porventura não me der, eu vou arranjar um jeito de chegar até o que eu quero. E por isso ele vai escalar o fogão, ele vai escalar a mesa, ele vai morder alguém que tá ao lado, pra conquistar o que ele quer. Porque é simplesmente uma questão de conquista. Não uma questão de pode ou não pode. Porque o cachorro não sabe lidar com a frustração. Então ele vai fazer com que ele consiga o que ele quer. Por todos esses motivos, é importante a gente ensinar o cachorro a lidar com frustração. E a melhor forma é treinando. Treinando a liberar a alimentação quando você quer. Não quando ele quer. Claro que você não vai deixar o cachorro ali 15 minutos esperando, com aquela carne deliciosa, com aquele petisco que ele mais gosta, e deixar ele lá um tempão. Não, meu bem. É só uma questão de tempo. Colocou o petisco ali, existem duas formas que você pode fazer. Primeira forma. Você coloca a ração, coloca o petisco, e você pede um fica. Pra isso você tem que ter treinado o seu cachorro antes de ficar. Então você pede pra ele ficar. Ele ficou. Você libera. Ok. E quando você fala ok, ele tá liberando pra comer. Aos poucos, você só vai pedir um fica, colocar a alimentação, e ele só vai realmente se alimentar quando você liberar. Quando você falar ok. Mas não é do dia pra noite que isso vai acontecer. Não é hoje que você fez isso, e amanhã ele vai falar, por favor, fale ok pra eu comer. São treinos e treinos. O ideal é que a gente treine isso todos os dias. Se não der todos os dias, pelo menos três vezes na semana. Porque daí o cachorro vai entender que não é simplesmente o fato da alimentação que ele mais ama tá ali, que ele pode sair correndo e comer. Isso vai fazer também com que ele coma um pouco mais devagar. Porque ele não vai tá naquela ansiedade, tá naquela coisa, ai meu Deus, eu vou só pra cá frente, que eu amo, ai que delícia. Não, ele vai tá um pouco mais calmo, um pouco mais relaxado na hora de comer, e vai comer sem tanta euforia, sem tanta afobação. O segundo jeito de treinar, é você colocar um biscoito de cachorro, de preferência, na frente dele, sentar na frente dele, com o petisco que ele mais ama. À medida que ele tiver mais atenção no petisco, e não no biscoito da frente dele, você vai recompensar. Se ele não pega o biscoito, você recompensa. Até que você fala, ok, pode pegar. E você estimula ele a pegar o biscoito que tá na frente dele. Ai ele também vai aprendendo. A outra forma, é você tá com o petisco na mão, e a ração no chão. À medida que ele tentar ir pra ração, você barra a ida dele até a ração. E quando ele volta pra trás, você recompensa com o petisco. Ele tá indo de novo na ração, você barra. Quando ele volta pra trás, você recompensa com o petisco. Vai chegar uma hora que ele vai ficar paradinho. E você recompensa com o petisco, recompensa com o petisco. Até que você vai falar, ok, pode vir. E você vai chamar a atenção dele para a ração, e vai liberar a ração. Então você vai associando a palavra ok, ou liberado, ou a palavra que você quiser, chuchu beleza, pra que ele vá acessar a ração, o petisco, o biscoito, que esteja ali, que você esteja impedindo o acesso dele. Você fazendo isso diariamente, não só ele vai aprender a lidar com a frustração, mas ele vai comer mais devagar, ele vai ter mais atenção no que ele tá fazendo, e vai ser um ótimo treinamento, um ótimo enriquecimento cognitivo, uma ótima conversa entre vocês. Ele vai conseguir te compreender mais, e você a ele. Mas e aí, achou o treinamento muito difícil, ou você consegue fazer? Escreve aqui nos comentários, que eu quero saber tudo. Aproveita e clica no sininho, pra eu saber quando é o próximo vídeo, deixa aquele joinha que a gente gosta, e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Até a próxima! Até a próxima!